Bom dia, gente! Chegamos de volta em Seattle, estamos em casa. Tô feliz de estar em casa, viajar é bom, mas voltar pra nossa casa é melhor ainda. Tirando que ela tá em uma zona e não tem nada na geladeira. De volta à rotina, vamos hoje no mercado, se der tempo, se Deus quiser. E vamos também arrumar a casa. E já voltei ao trabalho, eu não filmei, mas eu já acordei, já tomei café da manhã. Mas também nada demais. Hoje eu comecei o meu projeto novo, tô nessa fase de tipo assim, tá? Qual que é meu papel nesse projeto, qual a minha responsabilidade, com quem que eu vou trabalhar. Preciso entender a equipe, a estrutura da equipe, né? Quem é o gerente do projeto, quem que é tal pessoa, quem que eu vou estar trabalhando, quem que eu posso ir em contato em casa de dúvidas, quem é o cliente. Enfim, tentando entender tudo isso. E descobri também que segunda-feira eu vou viajar a trabalho para San José. Eu nem te falei, né, amor? É San José, onde o primo do Alan morava. O meu cliente é de lá e eu vou hoje também agendar essa viagem de última hora. Tipo, menos de uma semana para a viagem, eu não comprei passagem, eu tenho nada. Mas é tudo por conta da empresa. Eu fiquei tipo assim, gente, é realmente necessário que eu vá nessa viagem? Porque, tipo assim, eu acabei de começar no projeto, eu não sei nada ainda. Mas eles falaram que vai ser bom para eu conhecer o pessoal, pessoalmente. Vocês sabem que me acompanha aqui no canal que eu trabalho de casa, 100% remoto. Então eu nunca vou no cliente. E outra coisa diferente desse cliente é que eu vou precisar ligar a câmera. E tipo assim, eu estou aqui há 5 anos e eu não ligo a câmera, nunca precisei ligar. E agora eu vou aparentemente ter que ligar a câmera nas reuniões com o cliente 9 horas da manhã. Mas pelo menos 9 horas da manhã não é tipo 6, 7 da manhã super cedo, sabe? Outra curiosidade é que eu sempre trabalhei com times offshore, que seria Índia, Filipinas, México, outros países. E esse projeto não tem ninguém da Índia, então eu não vou precisar fazer reunião nem muito cedo e nem muito tarde. Eu vou voltar ao horário tradicional, que seria, sei lá, das 9 às 5 ou 6, mais ou menos. Não, acho que das 8 às 5. Isso, das 8 às 5 com uma hora de pausa de almoço. Mas se eu não pausar uma hora de almoço, eu posso parar às 4, por exemplo. Mas chega de falar que eu já falei demais. Estou lavando roupa e daqui a pouco a gente vai almoçar. E ainda bem que a gente tem os melhores amigos do mundo, que nossos amigos que foram buscar a gente no aeroporto, mandaram uma armita de feijoada que eles fizeram pra gente, porque eles já imaginaram que a gente ia chegar e não ia ter nada pra comer em casa, a geladeira vazia. Eles fizeram uma armita, gente, com feijoada. Sério, que felicidade. Obrigada, amigos, vocês estão assistindo esse vídeo. Sério, estou muito feliz que a gente vai comer uma feijoadinha hoje. O pessoal do trabalho fazendo uma festa de Halloween online e mandaram foto dos cachorrinhos, dos pets fantasiados. Nossa vizinha se empolgando e aprechando na decoração. Descendo lá na sala de festas, que o Alan está fazendo um trabalho com o nosso amigo hoje, de audiovisual. E a esposa dele, minha amiga, veio. Então eu vou lá ficar um pouco com ela para ir se trabalhar já. O primeiro dia de trabalho foi um misto de sentimentos. Muita coisa nova, muita gente nova e tentando dar conta de tudo. Mas vai dar tudo certo. Olha que lindo que está. Outono. Ai, que lindas cores das árvores. Caramba, que lindo, olha. 3 mil dólares por quase quebrar o pé aqui nos Estados Unidos. Foi o que quase aconteceu comigo. Mas graças ao meu assistente de saúde, o meu tratamento ficou praticamente zero. Isso mesmo, zero. Essa aí foi a folha. Aí a folha gruda no pé aqui. Essa aí é a folha. 3, 2, 1. Gravando. Em um momento de necessidade, você teria como arcar com despesas hospitalares? Saiba que agora você pode contratar o seu seguro de saúde a partir do dia 1º de novembro. É, eu não vou conseguir agora. Minha unha está grande, amiga. Viemos jantar a comida japonesa aqui nesse restaurante em Belville, que é o meu preferido. Chama Sushi Mi. É muito bom, sabe? Caramba, aqui é um de proteção. Ó, 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 ó. Tem que usar. Ó, nunca usei, ó. Tá feijado. Talvez seja por esse feijado menos de um olho hoje. Mas se eu já estou com óculos, foi o que eu ofereci no segundo óculos. Eita, foi forte essa, hein? Darley. Chega, você já está muito... Calma aí que travou. Ah, não tem que levar para manutenção. Tem que fazer a limpeza. É bom mesmo. Vou comprar uma dessa. E você queria mesmo? Aprovado. Arrasta o bracinho. Fala aí, Darley. Link na descrição. Link na descrição. Arrasta o bracinho. Essa aqui foi... Cupom. Foi feito visualmente para o Alan, mas vocês podem comprar a laranja e a preta dessa aqui. Entendi. Arrasta para cima. Cupom Light 10. Bom dia. Hoje eu acordei para uma reunião às sete horas da manhã, que foi cancelada. E agora a minha próxima reunião é às oito e meia. E eu estou aproveitando para agendar os detalhes da minha viagem. Eu vou viajar para a Califórnia, para a São José a trabalho, na segunda-feira da semana que vem. Eu fico... Eu chego segunda-noite, então eu fico terça, que é quando tem uma reunião importante. Quarta e vou embora quinta-feira, tipo, primeiro horário de manhã, umas seis, sete horas da manhã. E eu estou agendando todos os detalhes da viagem agora, tanto o hotel quanto passagem. Eu vou voar a Delta, que é a companhia que eu tenho milhas. E a empresa deixa eu escolher qual companhia que eu vou. Eles já pagam direto a companhia aérea, eu não preciso pagar na frente, mas o hotel precisa reservar do meu bolso e pedir reembolso depois. O hotel, eu estou pensando, se eu pegar Mario, Marriott, não sei, o pessoal fala, eu sou muito ruim com essas coisas de nome de coisas, gente, vocês vão ver conforme vocês foram vendo voa. É uma passagem com menos de uma semana de antecedência. Então, está um pouquinho mais caro. E está saindo mais ou menos uns 470 dólares e de volta daqui para São José é um voo bem rápido de duas horas, um pouquinho, duas horas e vinte. Então, está bem caro porque está em cima da hora, mas também não está, tipo, nossa, sabe assim, impossível. Normalmente, você vai pagar uns 100, 120 dólares. Está bem caro. Deve pagar uns 120, 150, 250, 250. Acho que ter uns 250 é aceitável pagar uma passagem de Seattle para a Califórnia, mas está 470. Então, está caro. Comprei uma sopa dessas miso soup para fazer em casa. Olha que aparência bonita. Parece que ficou ok. Ficou assim, também não está com a melhor cara do mundo. Esse aqui eu comprei com painar Ross. Também, né? Vinte. Qual a chance isso aqui ser? Super bom. Barato. Acho que foi, sei lá, uns... Foi menos de 10, com certeza. Bem bom. Eu e o Alan estamos indo na academia aqui do prédio. Hoje tem happy hour com o pessoal do trabalho. A gente vai numa escape room. Então, eu resolvi que como eu já parei de trabalhar agora, 3h47, eu tive minha última reunião, então eu vou correr um pouquinho na esteira, porque a gente comeu muita porcaria na viagem e eu preciso, né? Vocês sabem, voltar ao plano. O Alan com o tênis dele de marca de festa. horário de herdeiro. Ah, tem alguém socando... Eu vou fazer a esteira. As esteiras daqui são todas da Peloton, que é essa marca super chique. Uma esteira dessa custa 3.500 dólares, 4.000 dólares, dependendo. O nosso prédio, ele investe muito. Reinveste, né? O que é ótimo. E as bikes também são da Peloton. Mas, deixa eu ir para esteira que eu ganho mais, senão eu vou me atrasar. E aí E aí E aí E aí Corri 5km, consegui correr, tô super orgulhosa, não consegui em menos de 40 minutos, mas para quem nunca conseguiu correr nem 10 minutos direto, eu tô super orgulhosa mesmo assim. Tomei banho rapidinho, já saí de casa, agora eu tô no carro, tô indo buscar a minha amiga do trabalho na casa dela, porque hoje vai ter um happy hour do meu trabalho, não sei se eu comentei com vocês, acho que eu já falei isso hoje talvez, vai ter um escape room com o pessoal da minha equipe, que não é da minha equipe do O Projeto, mas as pessoas do trabalho, que também trabalham com Dynamics, que são aqui de Seattle, da região, e gente, tipo, minha amiga ficou super chateada, porque ela tava combinando isso já fazia muito tempo, e aí tipo, ela mandou o convite e era pra você confirmar, se eu sei ou não, onde a gente confirmou e deu pra trás na última hora e tinha que pagar adiantado, enfim, ela ficou super chateada, mas eu tô super animada, porque eu gosto do escape room, acho muito legal, e é isso, tô chegando aqui na casa dela, e a Amanda também vai pra gente. Fomos no escape room, depois fui jantar no Cheesecake Factory com as meninas, e agora estou no mercado. Bom dia, amigos, tudo bem? Eu tô com dor nas costas, nossa, muita dor, tipo, na escápula, sabe? E aí o Alan fez essa compressa quente, eu tô aqui deitada um pouco de molho, sabe? Por isso que não rolou vlog ontem, e eu acho que eu vou ficar, sei lá, uns 2, 3 dias sem postar, porque eu não quero ficar, tipo, na posição de ficar editando, sabe? Além do trabalho, né? Eu não sei o que foi, não sei se foi da viagem, não sei se é do trabalho, não sei se é da academia, porque eu corri uns quilômetros, corri 5 quilômetros, e acho que eu fiquei meio tensa, assim, as costas na hora que eu tava correndo, sei lá, não sei. Na real, não faço ideia se foi a posição que eu fiquei sentada no avião, levar a mala na viagem, não sei o que pode ter sido. Mas agora eu tô focada em ficar de molho aqui um pouquinho, e recuperar, mas eu passei aquele creme de mentol, né? Que é geladinho, e o Alan fez uma massagem usando aquelas arminhas de massagem que a gente tem aqui em casa. Mas tá tudo bem, no geral, é só uma dor muscular, sabe? Atualização do trabalho tá tudo bem, eu tô meio perdida ainda com o novo projeto, mas eu acho que é normal. Hoje eu tive um ano com o meu, o pessoal chama de skip, né? O chefe do meu chefe. E foi bom, só elogios. E perguntei pra ele duas vezes se ele tinha algum feedback, tipo assim, construtivo, algo que eu possa melhorar, e ele disse que não. E, sei lá, eu fiquei com o pé certo, tipo assim, nossa, eu não tenho nenhum nada pra melhorar, tipo, ninguém é perfeito, sabe? Me dá alguma coisa pra melhorar. E ele até, tipo, meio que falou, ah, talvez o feedback seja sobre isso, pra você, tipo, se empoderar e ter mais confiança e não ficar tão insegura. Enfim. Então, acho que tô no caminho certo. E... É, talvez tentar passar uma postura de mais confiança. Que eu fico, tipo, sempre procurando onde eu posso melhorar, sabe? E isso pode causar, às vezes, pro cliente ou pela liderança que você não é 100% seguro naquilo que você faz. Não sei, tô refletindo ainda.